Olá você que acompanha Três Quartos Cegos, eu sou o Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje eu tô aqui pra contar um negócio que aconteceu hoje comigo, pra aquelas histórias de um deficiente visual, coisas que você não acredita que acontecem. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais, compra na QBS, ativa o sininho das notificações e vamos lá. O estúdio fica num lugar alto e a gente tem uma arinha aqui que tem um portãozinho que dá pra uma cozinhazinha. Cozinhazinha é boa. Enfim, o que aconteceu logo que eu chego aqui no estúdio hoje, me entra uma pomba. Eu tava no escritório do estúdio, mexendo no computador, resolvendo uns negocinhos pra começar a gravar, e aí me entra uma pomba, eu escuto um barulho, parece uma furadeira, e aí eu fui ver, era uma pomba. Essa pomba entrou pela grade do portãozinho e não conseguia sair. Aí vai eu tentar ensinar a pombinha como sai daqui de dentro. Eu tentei me aproximar da pomba, um erro eu sei, e ela começou a dar cabeçada no vidro da cozinha. Resultado? A pombinha quebrou o vidro da cozinha com a cabeça. Ela abriu um buraco e troca. Eu até achei que ela ia morrer, que ela tinha se machucado. Aí eu consegui destrancar esse portãozinho por onde ela tinha entrado, saí pra fora. Ó, me segue, vem cá. Empurrando coisas assim, com o braço, o portãozinho pra fora. Aí ela ficou parada na janela. Aí eu me aproximava da janela e fui pra pia. Aí eu, de novo, fazendo gestos pra ela ir pra porta, apontando pra porta e ela na pia. Aí eu fui pra pia. Ela foi pra porta, que é uma porta que tá junto com o portãozinho ali. Ficou no batente da porta. Pertinho da saída, mas não saía. Aí eu peguei uma garrafa plástica e fui batendo a porta assim, pra ela tentar sair. Ela foi e deu cabeçada no vidro de novo. Dessa vez não quebrou, mas deu cabeçada no vidro de novo. E ficou de novo parada ali num canto do vidro. E eu não sei onde ela tava parada. Aí eu me aproximo do vidro, ela vai pro batente da porta. Eu vou pro batente da porta e ela volta pro vidro. E ela não sai pelo portão. Pela porta, pelo portãozinho que tava aberto, que dava pra ela sair. Aí eu, mais uma vez, me aproximei da porta e ela se escondeu atrás da porta. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou precisar pedir ajuda. Aí chamei um primo pra me ajudar aqui. E nisso que eu chamei o primo, eu acho que ela saiu. Porque o que acontece? Depois que eu chamei o primo, eu fiquei numa porta aqui que dá pro escritório, olhando, olhando, falei, caramba, essa pomba tá quieta. Será que eu me aproximo de novo? Será que eu não me aproximo de novo? E aí, fiquei uns 10 minutos esperando. Eu falei, pô, ela tá quieta, ela não tentou mais sair. Acho que ela foi embora ou ela morreu por causa da cabeçada que ela deu no vidro. Então, fui ver. Ela tinha ido embora. Aí o primo chegou, varreu os cacos aqui pra mim, que ela tinha feito um belo estrago no vidro, viu? Olha, se ela sobreviveu, se ela vai sobreviver, eu não sei. Mas ela fez um estrago e tanto no vidro. Tinha caco do lado de dentro, do lado de fora. Eu achei que a pombinha tinha ficado cega, porque ela não tava vendo a porta. Tava na cara que a porta tava aberta, não é possível que ela não tivesse vendo. Assim, eu tô falando que era pomba, mas eu não tenho certeza se era pomba não, tá? Eu sei que era grande, sei que quebrou o vidro, mas acho que era pomba. Porque eu não escutei aquele... Tava escutando só o barulho de bater a asa e não sei que bicho era. Só sei que ficou baixa visão contra a pomba. Ah, que legal. Eu até ia gravar outro vídeo hoje, mas como aconteceu isso? Eu falei, vou gravar esse vídeo explicando o que aconteceu, que é uma historinha divertida. Vocês, eu deixei um desabafinho hoje. Não sei o que vocês querem, o que vocês não querem. Quando eu faço coisas falando de deficiente, vocês não assistem. Quando eu não faço, vocês reclamam. Eu não sei. Não sei, não entendo mais vocês. Mas espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês achem divertido, beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na GearBest, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado, falou.